Chegando na Havan, a loja que é do velho, mas que tem tudo novo. Eu vim na Havan de Lorena comprar a bandeira, mas eles já venderam todas as bandeiras aqui em Lorena. Vamos comprar mais. Eu tenho certeza que tanto a bandeira quanto a nossa camisa que está aí, ó. Brasil, sem o nome de nós, conhecemos os artigos mais vendidos em 2021. A mais vendida do Brasil, aqui na Havan, por apenas R$ 17,99. Fala comigo, o Brasil queremos? É isso aí, pessoal. Bandeira do Brasil até na sacola plástica. Não tinha bandeira do Brasil porque foi um sucesso total, já esgotou a promoção, mas... Conseguimos aqui a nossa camisa. Brasil que queremos só depende de nós. Um abraço, Luciano Hang, sucesso. E quando produzir mais bandeira, pode mandar aqui para a Havan de Lorena, porque o pessoal já consumiu tudo. Um abraço a todos os patriotas, fiquem com Deus. Mais uma vez, parabéns a todo mundo da Havan. Tchau. 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 Tchau.